Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar aqui com vocês uma dica sobre transporte aqui de Viseu, para quem está vindo para morar aqui ou mesmo para quem vem passear também, para ter uma ideia de como são os transportes aqui. Bom, então antes de começar o vídeo, já deixa aqui seu like para fortalecer o canal, se inscreve se você não é inscrito ainda e também ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu disponibilizo no canal. Bom, então vamos lá. Bom, os transportes aqui de Viseu, tem muito transporte para todo lugar do país, você vai ali na rodoviária que aqui chama Central de Caminhonagem, você vai lá, tem ônibus para Lisboa, para Porto, para várias cidades aqui do país, tanto do norte quanto ao sul do país, você tem ônibus. Agora, os ônibus para bairros, por exemplo, se você não vai morar, que aqui chamam outras freguesias, se você não vai morar aqui na freguesia do centro de Viseu, esses ônibus ou autocarros, como são chamados aqui, para ir, estar se deslocando até esses locais, realmente tem os horários mais diminuídos, até em função aí de poucas pessoas que moram nesses locais e também porque geralmente a pessoa que mora nesse local tem carro. A facilidade para comprar carro aqui em Portugal é muito grande, porque os carros são baratos, os carros usados e também a facilidade de você estar comprando e os carros são bons também. Então, a maioria das pessoas aqui tem carro. Então, se você vem morar aqui e mora numa freguesia que não é central, o ideal é que realmente você tenha carro, porque o transporte para essas regiões tem horários diminuídos. Tem transporte também para todas essas freguesias aqui na região, só que com poucos horários. Então, quando você for alugar um imóvel, você tem que observar também esse fator. Outra coisa também que aqui em Viseu não tem Uber. Então, quando você precisar de alguma coisa assim para fazer uma coisa urgente ou que você necessite de chamar um carro para fazer esse trabalho, tem que ser realmente um táxi. Só que você tem que estar atento que esse táxi, se ele não tiver aí a lanterna, ele custa 20% mais caro a tarifa dele. Então, ele tem que ter aquela lanterna escrito táxi em cima. E também, se for um táxi grande com sete lugares, também é uma tarifa diferenciada de 20% a mais do que os outros táxis. Então, esse é o vídeo de hoje. É bem rápido, é só para trazer essa dica mesmo para você que vem morar aqui em Viseu, para que você fique atento aí de se for morar fora do centro ou ter um carro ou então ficar observando aí os ônibus, os autocarros que passam para estar levando você, deslocando você até esse local. E se você for precisar um táxi, então, que você saiba aí que esses dois tipos aí, sem a lanterna e de sete lugares, ele é 20% então mais caro do que os outros táxis normais aí com a lanterna. Bom, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado da dica e eu espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço aqui de Viseu, tchau!